Deus, rejeito as mãos, ungidos louvores, que exaltam a Deus, que entrandecem ao reino, palavras do coração. Rejeito as mãos, o sentimento de Deus certo é o amor, em forma de canção, sendo mostrado, a mensagem que Deus quer falar, e seu coração, em relatias que edificam, e alegre cura a alma, a essência do louvor. Deus te escolheu, e o que Deus quer irá amar. Peço de ter o seu sentimento de amor, de um cheiro de proporção. Compositores e adoradores, que expressam os sentimentos do Senhor. Compositores e adoradores, que se unem para evangelizar nossa nação. Compositores e adoradores, que se unem para evangelizar nossa nação. Todos os sentimentos da cidade, que se unem para evangelizar nossa nação. Cada letra, poesia, armonia e harmonia, Cada linda é como um filho, um presente do Senhor, pra vocês, compositor. É dessa oportunidade, vamos ser a Jesus. Amém.